Se um dia você me chamar, vai conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou do alguém É nesse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, e não só precisar de me esquecer Calvim! E na verdade que você me disser, eu vou responder só Tô com aberto, gritando, te amo Calvim! E na verdade que você me disser, eu vou responder só Tô com aberto, gritando, te amo Socorro! Calvim! 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 E não só precisar de estressar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito gritando Vai falar bem pra você E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Oi, com o peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito gritando Te amo Cada vez que você me disser Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sucesso novo pra você Ei, Daniel, essa é nova, não é? Oi, Daniel